A falsa promessa de receber remédios gratuitamente fez com que esta aposentada de 73 anos procurasse a Delegacia de Segurança e Proteção ao Idoso. Segundo ela, um homem se passando por um funcionário do governo federal, efetuou um cadastro onde a vítima teria direito a vários benefícios em farmácias. Diz que ele era o rapaz que andava cadastrando os idosos, que ele andava a serviço do governo federal. Aí ele disse, se a senhora conhece o Bolsa Família, eu conheci, ele disse, é idêntico ao Bolsa Família, só que é só para remédio. Ao solicitar os documentos da idosa, o golpista também exigiu ver o cartão que a dona Rosalina recebe à aposentadoria. Foi então que o homem fez uma troca por outro cartão sem ela perceber. Com o cartão em mãos, o bandido foi até a esta agência bancária, no centro de Terezina, e fez um saque no valor de R$ 1.500,00. Além de transferir uma outra quantia de R$ 640,00 para uma conta corrente em Campina Grande, na Paraíba. A delegacia do idoso já pediu à aposentada uma cópia do extrato bancário. E em seguida vai pedir ao banco as imagens do circuito interno de TV, que devem ajudar a identificar o criminoso. Evite atender essas pessoas estranhas, que esses órgãos, tanto estaduais, municipais e federais, não mandam pessoas para fazer esse tipo de averiguação nas próprias residências. Então evite dar esse atendimento, desconfiando, procure a delegacia de polícia, procure ligar para a polícia para fazer abordagem desse tipo de indivíduo e não forneça nenhuma informação pessoal. O desarte já está feito, mas pelo menos evita os outros, para os outros.